Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, agora a nossa sexta temporada, episódio 1, sim, sim, segunda-feira, hoje eu não sei que dia que é, mas o dia que eu tô gravando hoje é hoje, tá ligado? E é o seguinte, já tão vendo ali o cortezinho de cabelo, 4 meses se passou, tá ligado? As coisas já estão evoluindo aqui na cidade, então vambora, hoje é o dia, hoje começou a parada, tô com a minha camiseta aqui nova, eu vou ali na loja de carros, por quê? Por quê? Porque agora nós somos dono de um aglomerado de lojas de carro, mano, deixa eu explicar melhor pra vocês aqui, ó, na cidade agora, como é que eu vou falar pra vocês aqui, porque tem muito, 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 loja de moto aqui em cima na Colômbia, tem uma outra loja de carros por aqui, Que eu agora não sei, mas tá por ali, pelo mapa, são mais ou menos, são, o seu nome ainda foi 10 ou 11 lojas, cara, nem eu sei, eu sou dono, eu não sei, mano, mas é de 10 a 11 lojas, velho É de 10 a 11 lojas, a gente já tá aqui na porta da primeira, só que tem um porém, mano, só que tem um porém Eu creio que o pessoal ali não tá ciente ainda que sou eu, não, que sou o dono, porque, na real, quem contratou o pessoal aí pra vender as paradas foi o gerente, né, mano? Então o pessoal não sabe que eu sou dono, eu acho Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar ali de roupinha na moral, tá ligado? Eu vou disfarçando, tá ligado? Vou disfarçando, vou perguntar, pô, tô querendo botar o carro, tá ligado? Tem como aí não, pá, tem nada, tem nada aqui Na real eu tenho um carro, só que, como o servidor abriu tem um dia, o pessoal lá tá mexendo um monte de coisa Era pra tá 64 slots, só tá 32 ainda, tá sem os NPC Mas esse NPC é bom, porque é 64 slots, não vai ter como botar, né Aparentemente tem uns caras ali lá de fora, eu não sei se é vendedor Ó, até agora ninguém vem aqui me atender, hein, tem dois caras lá fora, você viu, né E eu não sei se os caras é, é, se é os vendedor, mas deixa eu ver aqui uma parada aqui Aqui, ó, dono Ai, caralho, apertei algum botão errado Peguei a parada de dono Cadê? Dono da concessionária, demorou, já tá ali na identidade Vamos ver aqui, hein, eu vou entrar normalmente aqui, pá O cara dando um soco ali, tranquilamente Deixa eu ver aqui a parada, concessionária Ó, cadê, 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 cadê? Vamos chegar pro vendedor ali, mano Tem nenhum vendedor aqui não, irmão? Tem nenhum vendedor aí não, irmão? Tá foda, mano, não tem um aqui Oi? Tem nenhum vendedor aí não? Mano, achei que aquele cara ali lá é vendedor, mano, tem não? Vou ver aqui então, mano, só um segundinho Caralho, não tem vendedor não, hein Eu já vou meter o esporro já, hein, mano Não tem vendedor, cara Eu vou ter que vender, cara Eu achei que ia dar, meter o migué, mano Eu vou ter que vender pra esses caras, velho Depois eu tenho que mostrar todas as coisas que tem pra vocês, ó Aqui, ó Tem um monte de coisa nova Então deixa eu só vender pra esses caras aqui Que agora eu sou dono de carros, né, mano? Então só dá uma olhadinha aqui antes É porque eu não memorizei todas ainda não, mano Só um segundinho, irmão Tudo bem Concessionária De boa, de boa Aqui é... Deixa eu ver aqui, irmão Provavelmente chegou um rapaz aí que pode ser o vendedor, calma aí Opa, opa, cuidado, cuidado Sem bagunça aí, sem bagunça Então... Perdão aí, irmão Rapaz, vou fazer... Organizar uma greve aqui pra ter um vendedor Vou te enviar aqui o dinheiro Calma aí, calma aí Que a gente vai resolver isso aí Calma aí, rapaziada Caralho, olha só, mano Já o primeiro dia já tem um monte de gente que eu pra carro E não tem um vendedor aqui, velho Não tem um vendedor, mano Deixa eu só ver um negócio aqui De que carro é esse aqui, velho? Pessoal, pessoal Notícia pra vocês aí, hein A loja vai abrir às oito da manhã Oito da manhã abre Só voltar aí oito da manhã que tá aberto Exatamente, é onze da noite, irmão Você já viu a loja ficar aberta de madrugada pra você comprar carro? Volta daqui oito da manhã A gente tá desde as seis Então, a loja fecha às seis, irmão É de oito às seis aqui Vocês chegaram na hora que fechou Aí você já tá baixando o tempo já É de oito da manhã às seis da tarde É só voltar às oito da manhã que já vai ter gente vendendo carro pra vocês aí Vai ficar tranquilo Vai lá, vai lá, é nóis Você vai esperar aí, mano Vai dormir aí fora Vai pegar a friagem aí, velho Caralho, os caras vão ficar ali fora esperando, mano Que que é isso, velho? A parada é o seguinte Como é que eu vou vender aqui pros caras? Sendo que o baú O baú tá vazio aqui, velho Como é que eu vou explicar pra vocês? Tem um baú aonde que fica o dinheiro Dos carros que já foi vendido E também tem o meu lucro, tá ligado? Então, como é que eu vou comprar um carro Sendo que eu não tô com dinheiro pra pegar aqui, mano? Dos dinheiros Tá ligado aquele dinheiro que eu tava 25 milhões? Tem que tá em algum lugar aqui pra eu poder pegar o carro na loja aqui, né? É um jeito de comprar os carros Opa, opa! Então, eu falei com um tal de gerente Eu acho que o nome dele é Xing Aí eu falei que queria falar com um dono Ou alguma coisa da concessionária aqui O senhor é alguma coisa relacionada a isso ou não? O senhor tá querendo falar o que, irmão? Qual o assunto? É que a gente queria fazer uma parceria aqui Entendi, entendi Volta amanhã, irmão, quando abrir aí a parada Oito horas da manhã, tá ligado? Oito horas da manhã, tá ligado? Oito horas da manhã, tá ligado? Está fechado Tá fechado Oito horas da manhã, abre de volta Pode crer, muito gravíssimo Boa noite, irmão Boa noite pra vocês aí Boa noite Boa noite Boa noite, irmão Boa noite, irmão O que, Tewson? Você vai ver o loja vai ficar funcionando a meia-noite, rapá? Agora é o seguinte Como é que eu vou resolver isso, velho? Pô, de vendedor de carro sou eu Que eu não consigo comprar um carro, mano Calma aí, guys Eu vou pensar aqui, velho Deixa eu ver aqui no computadorzinho Que eu posso estar fazendo Como vai, senhor? Tudo bem? Tranquilo, tranquilo É que o pessoal tava querendo comprar os carros aí Fora, só que não tinha nenhum vendedor aí É que os carros do estoque já foram vendidos, entendeu? Todos os estoques dessa loja aqui já foram vendidos? Sim, senhor Aqui só tem mais carro antigo Conhecido como Muscle Car Entendi, entendi E já tem mais Já foi reposto Ou tá Já fizeram encomenda Alguma coisa assim? Vai ter Já fiz encomenda A cegonha vai trazer pra cá, entendeu? Mas se quiser pegar mesmo Teria que levar a pessoa até a empresa Lá na Colômbia Para Pegar o veículo Entendi, entendi Então Eu falei pro pessoal ali Que abriu só oito da manhã Então Acabou o estoque Não tem como os caras comprar os carros Eu tô trabalhando desde as sete da manhã Aqui, entendeu? Entendi, entendi Então Já vou terminar meu expediente aí Compreendo Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui O baú O baú ali Eu chequei os dois Estão vazios Onde é que vocês estão colocando? O prefeito Ele parece que Não botou ainda o baú da gente Que o nosso baú tem que ser um pouco mais Seguro, entendeu? Pra não ser Qualquer coisa aqui Pra ninguém invadir Nada do tipo Então O prefeito vai botar um baú melhor pra gente Correto Correto Minha, como é que o senhor está retirando os carros Pessoal? Oi? Como é que o senhor está retirando os veículos Pro pessoal? Está vendendo É O gerente Xing O gerente Xing Ele Estava dando o dinheiro pra gente Retirar o dinheiro E a gente recebia uma parte Entendeu? Da venda do carro Entendi Entendi O senhor vai se retirar agora? Sim O senhor está com alguma parte desse dinheiro aí? Porque como o senhor vai se retirar Eu tenho que continuar aqui Agora Agora eu não tenho Agora não Beleza O cara guardou todo o dinheiro Se o senhor quiser Eu tiro ali do meu banco Pro senhor Seria uma boa Porque senão Vai ficar sem o pessoal aqui O funcionário ali fora Tem um funcionário ali fora Isso é coisa de funcionário ficar fazendo, irmão Vai tomar uma dura Vai tomar uma dura Já estou só reparando Só Conversar com os clientes Para conversar, irmão A loja não abriu ainda Vai tomar um chamado daqui a pouco, hein Bom, já botei ali Que a loja abre às 8 horas da manhã E fecha às 18 Porque O servidor iniciou ontem É pra mim Então agora Eu entrei agora Então eu botei isso pra lá Porque Fica mais certo, né, mano Ninguém compra carro Meia noite Em uma hora da manhã, né Então a loja abre Às 8 da manhã E fecha às 18 horas Então tá safe, né É um horário safe Dá pra todo mundo comprar Fazer o que quiser aí, mano Deixa eu ver aí O que que tá acontecendo ali fora Mas já tem um vendedor aqui Não vai ser o que eu vou vender Vai sentar aqui Porque eu estou cansado Eu estou lá A madrugada toda aqui, irmão Vai ficar tranquilo Mas os senhores Podiam ter ido embora, irmão Podiam ter voltado depois Ah, sim, sim, sim Correto é comprar um carrinho, né Agora Dorme dentro do carrinho Tá certinho Vai abrir daqui a pouco Daqui a pouco 8 horas abre Já tem um vendedor aqui Pra te atender já Eu quero falar com você Ele já falou Daqui a pouco eu falo com você, irmão Ele já falou Com vocês aí Sobre os carros Que tá aqui vendendo Aqui nessa loja Os Muscle Sim, sim Até comprei um já Correto A gente faz a encomenda Dos outros tipos de carros Sim, sim E a gente vai lá buscar Direto da fábrica Exatamente Vocês vão lá Nas outras lojas Também Tá pegando os outros carros Mas aqui O principal é Muscle Aí fica ciente disso Eu estou querendo No sedã, irmão No Nissan Sephiro Carita muito bonito Pode vir Pode vir Pode vir Aqui que já Vou abrir a loja Pra vocês aí Oi, irmão Pronto, tá aberto aí Aí você pode atender aí O funcionário Vai atender vocês aí Pode entrar Faz a fila Quem chegou primeiro aí Que é o mais correto, né Quem foi que chegou Primeiro de vocês aí Vem, vem comigo Aqui na minha sala Vai lá, pode ir lá Pode ir lá Cheguei o senhor Tá querendo falar comigo O que esse cara Tá querendo falar comigo Vambora Caral, o cara já tá Fortezinho ali já Então, eu tenho uma mecânica Aqui na cidade Chamada mecânica do pininho Aí eu queria ver Se o senhor não fazia Nenhum tal Pra fazer um negócio Entre nós aqui Tipo, os caras Pegam o carro aqui Novo E levam lá Pra dar uma revisão Entendi Tudo de graça De graça, irmão Aí Não, tipo 15% de desconto Daí Pra os caras Pra revisão, entendeu Então não é de graça, irmão 15% de desconto Não, não, de graça não Saiu a palavra errada Da minha boca É, tô entendendo Porque senão Você não ia lucrar nada, né Sim, sim E esse rapaz aí, conhece? Sim, do jeito que podia Bom dia Senhor, só esperar lá Na cadeirinha lá O rapaz tá sendo atendido lá Daqui a pouco O senhor vai pra lá Então, é Então, eu vou dar uma olhada Nisso aí depois Passa o seu número 0984 Tracinho 6364 Tranquilo, irmão Já adicionei aqui Mecânico pininho, né Vamos fazer o seguinte Eu vou Vou dar uma checada Nisso aí Depois eu ia ter contato Com vocês aí Com você, né Você que é o dono Você falou Beleza Eu ia ter contato Vamos ver isso aí Vamos ver direitinho aí Tranquilo? Tranquilo, tranquilo Tem como o senhor Me atender pra vender o carro? Então, rapaz É que no momento Eu ia dar uma saída agora Mas Qual carro que o senhor Tá querendo Tá em mente aí? É É Deixa eu ver aqui Tranquilo, tranquilo Eu fiquei sabendo Se você tem Pelo aplicativo aqui Pelo aplicativo Tem os carros também Mas também tem aqui Na folhinha Você pode ficar tranquilo aí Olhando aí A folhinha? Cadê a folhinha? A folhinha aqui, ó Ah, tem um catálogo aí, ó Ah, o catálogo aqui Tranquilo, ó Pode olhar Então, é o Ford Falcon, senhor Ford Falcon? Só um segundinho Ford Falcon Deixa eu ver aqui O senhor tá querendo Comprar a vista Querendo parcelado Como vai ser A vista A vista, né Tranquilo Deixa eu fazer só um segundinho aqui De novo Tranquilo, senhor Então, é o seguinte O veículo tá no valor De 22 mil Aham O senhor vai querer a vista mesmo? Sim, sim Tranquilo, vem aqui Só pra assinar uns papéis Deixa eu usar a sala do pessoal aqui É, né Tá ligado, tá ligado É que na real Eu ia terminar de falar umas coisas com ele Mas tá tranquilo Vamos falar por aqui mesmo Só pegar aqui Qual carro que ele vai comprar, senhor Tonhão? Ele vai querer o Ford Na faixa de 22 mil Ford Falcon Ok Então, é aqui A fazer o pagamento à vista Toma aí Exatamente Peraí Toma aqui Pega aqui Só um segundinho aqui É, pede pra ele assinar Aí E aí você vai lá Porra, o meu funcionário tá querendo me ensinar, meu irmão? No nosso sistema do X-Cord E bota lá, bonitinho E fez a venda do carro Como que funcionou Sim, sim Pede pra ele assinar Bom dia Bom dia Senhor Opa, fala aí Tranquilo Eu vou pedir a URG do senhor Então como você vai passar a URG? Tudo bem, tá aqui nas mãos já Só um segundinho O senhor sabe de cabeça? É, deixa eu ver Peraí, deixa eu ver se eu lembro ele aqui URG é 584YJN 584YJN Tranquilo, tranquilo Só um segundinho aqui Tá vendo embaixo dessa linha aqui, ó Que eu tô apontando pro senhor? Aqui, ó Sim, sim O senhor pode tá assinando aqui? Pode, pode Sim, peraí Pronto Tranquilo, tranquilo Só um segundinho aqui Que eu vou fazer uma checagem aqui no computador É, só um segundinho Só uma coisa que faltou Qual o nome do senhor? Completo? Bruno, Bruno Bruno Oliveira Bruno Oliveira Só botar aqui no computador aqui Correto, Bruno Oliveira É... Pode tá fazendo pagamento É... O modelinho tá em dia, hein Que isso, hein, rapaz Rapaz, tô boncinha, pá Certinho Só terminar de atender esse rapaz aqui Um segundinho Sim Ô, você vai fazer transferência via Paypal, ô, cidadão? É... Isso, Paypal É... Pode falar o... Peraí Enviar pagamentos? Exatamente Acho que é É... Pode falar 7688-5507 22 mil valor Chegou aí no seu banco? Sim, chegou, chegou Vamos ali que eu vou tá entregando o carro do senhor Na real, acho que o funcionário foi... Foi buscar o carro do senhor Deixa eu dar só uma checada aqui Ele foi abduzido Foi abduzido, sem querer Já tá voltando aí Ah, sim, tranquilo Então, seu gerente Eu tava falando com o... Acho que o nome dele é Tonhão, é isso? Aí, cidadão Então, eu tava falando com o... Com o seu chefe aí, ó O seu Tonhão Pra gente fazer uma parceria, pô Da mecânica lá Sim, sim Então, eu falei com você Que depois eu vou tá conversando com ele aí Pra ver como é que vai ser esse negócio Esse negócio de 15% de desconto É que é o seguinte, Pininho O seu Tonhão e o seu Zeblo São os donos Mas quem gerencia a economia que dá Da costurnação Eu tenho que passar comigo primeiro Exatamente Tem que ver se é possível, né? Porque os impostos do Brasil são muito altos É complicado aí, entendeu? Tem que finalizar bem a situação O seu que é 15% de desconto na compra, é isso? Não, não Tipo A gente pode fazer o mesmo lado Tipo Eu compro o carro aqui A rapaziada vai lá na mecânica lá Aí Você tá me entendendo, né? Tem, não Eu já entendi o negócio É pra ter desconto lá Eu vou fazer assim, Pininho E ao mesmo tempo A gente teria que divulgar a sua oficina Com o pessoal, né? Eu meio que uma troca É, não Então Tipo Divulgar Alguma coisa Daí Tipo A gente poder fazer assim Os caras que levam aqui Aí eu teria 15% de desconto Qualquer carro da Entendeu? Alguma coisa bem bolada aqui Fazer algum negócio assim Vou te passar aqui O achado do seu carro aqui, cidadão Toma aqui Muito obrigado O senhor pode tá pegando o carro ali Do senhor ali Eu deixei ele pro senhor Na garagem, né? Na garagem? Aqui ele vai conseguir não? É, na garagem Na garagem, na garagem, garagem, sua pega Pra ficar tranquilo que eu vou mandar o pessoal levar pra sua garagem lá Pra ficar tranquilo Não, ô senhor, Antônio Quando a gente assina os papéis A montadora já leva diretamente pra garagem Ah, sim, assim Não, vai ficar tranquilo Se eu chegar lá, já vai lá pro senhor já Vamos fazer assim A gente tem uma opinião Eu preciso, antes de a gente conversar sobre valores Eu preciso analisar a situação aqui com os dois sócios, né? Entendeu? Aí eu vejo aqui, eu analiso a situação E vejo que vai ser possível fazer E eu chamo o senhor pra gente fazer uma reunião Pode ser? Pode ser, pode ser Tem como passar seu número? Será que eu já não passei? Eu acho que não Eu peguei o dele aqui Sim, sim Eu já passei aqui o meu pra ele Quer dizer, eu peguei o seu, né? É, agora Tá falando assim Então Vou até falar com você aqui O pessoal Qual o costume do Iadezo? Quantas pessoas ficam mais ou menos nessa loja aqui? Nessa daqui Xing Ele tá anotando o número ali Ah tá, ele tá anotando o número Tranquilo Ah, essa troca de telefone é... Agora é tudo novo, né? Você aproxima um celular do outro O cara já anota, né? Sim Entendi Mais fácil Tecnologia, tecnologia Deixa eu ver aqui Outra coisa Vai resolvendo aí Só um segundo Onde o pininho pegou? Onde? Funcionário daqui? Opa Sou funcionário Ah, sim Entendi Tá com um probleminha com a voz aí? É, eu tô Com a minha voz Tranquilo Tranquilo Se você vai passando mal aí Pega testado, irmão É... Não sei se te passaram aí O horário de funcionamento aqui É das 8 da manhã às 18, entendeu? Entendi Entendi Tranquilo, tranquilo Pode ficar tranquilo De nada Porra, eu tô com a roupa de arrola Esse semana Eu nem ia vender as paradas, tio Eu só queria vir aqui e vazar Tá ligado? Vou mostrar pra vocês Pensei a mensagem Tem que mandar por... Qual o celular? O celular que é... Eu tenho dois celulares aqui no bolso Rapaz, olha É o único celular que eu tenho aqui, rapaz Rapaz, que treta de passar o número, hein, mano É só passar o número, tiozão Eu tenho que ir lá e anotar contatos E colocar o número certinho Com o nome Olha, seu Tonho Eu vou te falar que tá de vento em poupa aqui o negócio Ah, sim Eu vi aqui Cheguei aqui Tinha uns caras queiram comprar carro meia-noite, pô Tá doido? Então daqui a pouco... Então, seu Tonhão Como nós abrimos ontem Teve vendedor aí que fez Olha isso até as seis horas da manhã, rapaz Ah, sim, sim, entendi Entendi Tinha um pessoal ali, cheguei Mas não tinha nenhum vendedor, né Aí eu até quero falar com você sobre isso Quantos vendedores fica nessa loja aqui? De dia, assim? Aqui, aqui é o nosso central, né? Aqui é o nosso central, o escritório e tudo Pelo que eu tô vendo, eles ficam bastante aqui Todo mundo tá ficando aqui E aí, quando o cliente quer um veículo de outra concessionária Ou o cliente vai com o vendedor lá Ou o vendedor busca o veículo e traz pro cliente, entendeu? Entendi, entendi Eu coloquei no aplicativo do Xcode lá O mapeamento de todas as concessionárias Aí não fica complicado pra gente procurar Sim, sim, fica certinho Enlolando, né? Exatamente E... Bom, já fizemos boas vendas já Alguns financiamentos também Tá saindo a grana aí No final de semana eu vou te entregar a parte tua E a tua parte é do seu Zebro Ah, não, tranquilo, tranquilo Isso que eu ia falar com você Que eu só quero botar no baú, né? Só que eu não tava achando o baú Que eu tava fazendo isso Exatamente Mas pode ficar tranquilo Que tá tudo sendo anotado, né? As vendas E aí a gente tem um controle Pode ficar tranquilo Que eu que vou cuidar disso aí Se eu só trabalha e dá as ordens Que a economia é o que cuida aqui Pode ficar tranquilo Tranquilo Ah, tá, também falei Botei ali no Xcode também Pra ficar mais... Como é que eu posso fazer? Falar, né? Pra ficar mais correto Eu botei o horário Pra abrir a loja Das 8 às 18 Porque senão... Sim, sim É, senão o cara trabalha 24 horas Depois bate o pessoal aí Querendo processar nós, tá ligado? Então deixa de 8 às 18 Não, 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 pelo amor de Deus Eu fugi da China Por vários problemas desses Exatamente Então a gente pode ter problema trabalhista não Exatamente, tinha muitos funcionários Sim, eu fugi de lá Porque tô cheio de processo na China Lá com mais de 2 mil funcionários Querendo processar a Xinguilá Ah, é outra coisa também Que eu peguei emprestado com o café O funcionário Eu peguei 30 mil emprestado com ele Aí depois tem que tá repassando Pra poder tá pegando os carros ali E revender o pessoal Ah, não, fica... Fica tranquilo Eu já... Tira nem a gente Ah, tá E outra coisa E aquele carro lá Será que já... Já tá disponível? É o quê? Não entendi Eita, acho que você tá gasgando aí Gás, eu tava tirando agora Ô... Meu Deus do céu, mano E agora? E agora? Tem um cara roubando ali, véi Ó, ó Mano do céu, mano Calma aí, calma aí Vai, 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 vai Meu Deus do céu, mano Deixa eu vazar daqui, véi Eu tava tirando a carteira aqui, guys Eu nem ia gravar isso pra vocês Mas... O cara meteu o roubo ali agora, véi Cês viram isso? Tá doido, véi Eu vou fazer um cortezinho aqui E já volto com vocês Depois que terminar isso aqui, hein Deixa eu tirar essa carteira aqui Que, porra Cês querem vir? Tirar a carteira? Não faz sentido, né, mano Então tá Vou gravar Vou gravar Um pouquinho, mas eu vou e tal Mano, tem um cara quicando aqui Eu tô doido, véi Tem um cara quicando aqui atrás, mano Ah, meio sinistro Isso eu acabei de falar, irmão Aqui do pataguai Da frente Ok, irmão Tá vendo o sinal não, tio? Porra O cara tá querendo que eu passe o sinal vermelho, irmão E aí, aí, aí Que que é isso, mano? Aí tá me tirando, guys Aí não, aí não, véi Não cai, não, mano Aí, ó Não abre mais, véi Que isso, véi? Não, mano Aí me cobra, mano Aí me quebra, aí me quebra, guys Tá tendo alguma confusão aqui Perto da minha coisa, hein Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Não, pô Ah, entendi Pode ser de alguma coisa aí, senhor Não, escuta o tio, parceiro e vai Conversa, amigável Preciso de ajuda É Não, não Tô vendo que tá havendo uma Meia confusão aqui na frente da minha loja aqui Só tava checando aqui Foi esse aqui, foi esse aqui, ó Tô, tô dando minha voz A gente tá vendo o que tá acontecendo aí, senhor Ah, não, tranquilo Tranquilo Rapaz, tá ferido aí, alguma coisa? Pato manco, né, cara Pato manco Pegou a moto agora Bração, bração Pois é Bracinho É tipo T-Rex Rapaz, tá com frio não? Sem camisa aí, louco Cai de moto aí, já era Sem camisa, cidadão Vamos embora, vamos embora Falou vocês aí, senhor Ô, senhor Tomar uma dúvida aqui agora Não, agora é sério Rapazinho ali Fazendo bagunça na frente da minha loja Fui checar logo, né, guys É o seguinte Voltando aqui É Pô, agora é o seguinte Eu aluguei um carro aqui pro pessoal Aqui da Funcionário, meu Levar uns outros lá Nas outras lojas Lá pra cima Só que o meu carro agora Eu não consigo tirar, velho Que merda, cara Deixa eu ver se eu consigo tirar de novo aqui, velho Calma aí, chegou Mas eu vou ter que contratar segurança, guys Isso aí, mais pra frente Eu vou contratar segurança Pra poder ficar ali, ó Porque senão assim Os caras vão querer roubar, tá ligado? Eu vou ter que ir correndo até na garagem, velho É perigoso, ué Vou chamar o Uber Deixa eu ver aqui O que que tá acontecendo aqui O cara foi embora Fora embora Deixa eu chamar o Uberzinho aqui Vou me levar até na garagem ali, mano Não vou a pé aqui, não, mano Tá ligado? É meio arriscado Aí não tem ninguém trampando de Uber, hein Beleza Rapaz, ninguém trampando de Uber nesse lugar Mas deixa eu ver esse cara aqui Pra me levar ali, velho O funcionário ali Pior que só tem ele aqui de funcionário Rapaz aí, tá perdido? É, tá perdido aí Cidadão, tá perdido aí, cidadão? Ah, o que que é o negócio? Cidade nova Conhecendo a cidade nova Ah, sim, assim O senhor vai comprar algum veículo Alguma coisa por aqui? Não, não Deixa eu dar uma olhada aí Ah, sim, tranquilo Dá uma olhada aí, funcionário Qualquer coisa tem de ler Tá bom, vamos fazer aqui o seguinte Vamos ver o que a gente pode estar fazendo hoje ainda, hein Hoje, o que a gente pode estar fazendo? Tem um monte de local pra conhecer, velho Tem as lojas lá de cima Que tem que conhecer Tem mais lojas por aqui Que a gente nem foi A gente tá na primeira loja ainda, velho Tem 10 lojas pra estar visitando A gente não viu nada do nada ainda Já peguei minha carteira De motorista, né Porque o servidor deu wipe, né Então eu tive que fazer tudo de novo esse negócio Eu já tenho um carro Na real eu tenho dois Só que na minha garagem Só chegou um ainda Que o outro é importado Não vem da minha loja, tá ligado? Agora o outro aqui Eu peguei da minha loja Ô, funcionário Qual o nome do senhor? Você sabe lembrar o nome de todo mundo aqui? É o Lucas Ô, Lucas Você tá com o carro aí? Não, eu tô não Tá, não Não, não É que eu tava querendo Uma carona até ali na garagem Tentei chamar o Uber aqui Ninguém apareceu Não, não tem Uber agora na cidade não Agora eu acho que é mais táxi Que tá vendendo aí Beleza Muito obrigado aí, então Fica aí na loja aí Que se aparecer alguém aí No momento só tem você Sim, sim Eu vou ficar aqui Aí já vejo quem aparece Beleza, vai lá, vai lá Vou dar um jeito aqui Mano, eu vou ter que ir pra lá, velho Não dá pra ficar sem carro por aqui, né, mano Vou ficar a pé, mano E vou tirar essas roupas aqui, tá ligado? Não faz nenhum sentido eu ficar com essa roupa aqui É que eu vou resumir pra vocês Eu não vou ficar muito aqui na loja, tá ligado? Fique ciente disso Eu não vou ficar muito nessas lojas, não Eu sou o dono Quem fica é gerente e parado, tá ligado? Eu não E eu só quero lucro, tá ligado? Eu tenho outras coisas pra fazer Então, o que eu vou fazer? Olha o táxi ali, mano Poxa, amei e não apareceu Agora tem ali, velho E tá aí o deserto do Saara, mano Não vê uma cabeça Essa série aqui, guys Eu vou pensar Eu acho que vai ser bem pequena, tá? Eu não vou fazer mais série muito longa Tô pensando em um mês no máximo, velho Então, bem provável que essa série dure no máximo No máximo mês Deixa eu atravessar aqui, irmão Tem uma faixa aqui, cara Cara, o cara fez drift ali atrás, mano Espero eu que ele não venha atrás de mim Porque, na real, muita gente ainda não sabe Que eu sou o dono da loja ali, né? E é até isso que eu vou fazer Vou fazer uma reunião com todo mundo Acho que deve ter umas quatro cabeças ali Talvez eu faça uma reunião com eles Porque eu não quero que fique falando por aí Que eu sou o dono da loja Porque se espalhar isso por aí O que que vai acontecer? O pessoal vai vir matando Querendo me pegar, né, mano? Vocês tão ligado? Meu Deus do céu, hein? Os caras aqui não tão de brincadeira, não, hein? Já tá com uma Ferrarizinha dessa Foi aquela que eu testei no último vídeo Tá aqui nosso carrinho Nosso carrinho aqui, ó Primeiro carrinho, camarinho, 1970, ó 1970 Esse carrinho aqui A gente vai dar uma modificada depois, tá ligado? Mas ele já tá Já tá no grau já, velho Que isso, mano Deixa eu dar aqui só uma paradinha aqui Vou dar um salvar aqui no carro Vamos conhecer mais uma loja? Mais uma lojinha? Deixa eu checar aqui mais uma lojinha Cadê? É que é... Sério, né, mano? O pessoal sempre fica nessa aqui, ó Sempre, mano, sempre Vocês já tão ligado, né, velho? Todo serve assim Então, vamos aqui pra mais uma concessionária Tá, agora a gente vai ali na loja de carros esportivos Carro esportivo Olha esse carro, mano Meu Deus do céu, hein, guys Não sei se você falar pra mim Que esse camarinho aqui não é chave E eu ainda vou deixar ele no estilo, velho Não nesse vídeo Mas vou deixar ele no estilo ainda Tá começando aí a nossa primeira Primeiro episódio, a primeira temporada Ela é devagarzinho assim mesmo, mano Devagarzinho Depois vai esquentando as coisas, tá ligado? Essa daqui vai ser Aqui era pra ser a loja esportiva Ainda acho que tá em fase de construção, cara Aqui, cês tão ligado, né? Ou aqui é distribuído? Ah, não Aqui é armazenamento Aqui que armazena os carros Ah, rapaz Entendi É, aqui tem uns carrinhos mais caros, tá ligado? Aqui é aqueles carros que... Que a mãe chora o pai não vê, tiozão Aqui é os carros caros Eu não quero pegar um carro tão caro assim Que cês já tão ligado Deixa eu abrir o carro aqui Que eu não quero chamar muita atenção Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Que atualizou também Só um segundinho Que é a loja onde você compra comida Essas coisas também Tá diferente, ó Aqui, aqui, aqui mesmo Nossa senhora, esse carro sai muito de traseira Rapaz, ele chegou um... Rapaz, mas os caras aqui tão de carrão, hein, mano Opa, opa, opa Tem um cara deitado ali, velho Tem um cara deitado ali no chão, mano Se é coisa boa ou é coisa ruim, mano? Ih, tem um cara deitado ali no chão Opa Deixa eu ir devagarzinho aqui Vou dar a volta no quarteirão, mano O cara tá deitado, velho Que parada é aquela, velho Ele deu a minha volta Deu a minha volta De boa, vou voltar aqui Terminando de falar com vocês O que é que eu quero, mano Eu quero Tipo, eu vou ser o dono da loja Mas eu não vou ficar vendendo Não vou ficar falando pra ninguém Que eu sou o dono, tá ligado Eu quero ficar meio que na moita Tipo como se fosse um investimento Investir ali O gerente toma conta O gerente, o sócio, tá ligado E eu vou ficar superficial aqui na parada Olha como é que é agora Diferente, ó Deixa eu terminar de carregar as coisas aí Pronto, ó Aí tem essa garrafinha Aí você bota a quantidade Aliás, sanduíche, taco Pay Ah, vou comprar um aqui Uma limonada Vou comprar uma limonada Duas limonadas Pronto Diário suficiente Eu não tenho Eu tô com o dinheiro na mão, né Então deram uma modificada Nisso aqui também Deixa eu ver outra coisa Que eu posso estar mostrando Pra vocês aqui Esse vídeo aqui Vai ser mais pra informar Pra vocês verem Como é que tá Mais ou menos as coisas, tá ligado Deixa eu ver outra coisa aqui Diferente Ó, no andamento aí Vocês vão ficar sabendo, mano Vamos voltar ali pra Pra loja principal Pra ver se tem algum pessoal ali Que eu queria conversar com o pessoal Pra saber o nome de todo mundo, né Porque não foi o que eu contratei Foi o gerente, né Então eu tenho que pelo menos Saber o nome do pessoal, tá ligado O certo seria levar isso pra um outro local Tem um cara que chegou ali de Ferrari Chegou um cara ali, mano Deixa eu ver quem é que tá querendo ali Olá, mano Manito O senhor é o senhor Tonhão, mano? Fala, mano Sim, sim Sou eu mesmo Mano Tudo bem? Como andam nossos negócios, mano? Tá tranquilo, irmão No momento está tranquilo Temos que conversar, mano Já tenho muito dinheiro Já tenho muito dinheiro Para entregar É o que, mano? Não entendi, irmão Nossa firma, mano Nossa loja vendeu muito Eu faturou muito dinheiro No primeiro dia, mano De vendas Ah, sim Não, vamos conversar ali, irmão Se você dessa água Tá com sotaque agora? É, mano Eu sempre tive esse idioma, mano Ah, sim, sim Eu compreendo Então As coisas estão tranquila, irmão Tá rendendo aí Inicialmente Tá um pouco devagar Fica tranquilo É normal Em todo investimento Ontem Ontem de eu conversei Com o nosso gerente Tá ali do lado ali Numa ligação Estamos aderindo Um novo tipo de negociação, mano Empréstimo financiado Compreende? Empréstimo financiado, irmão Mas como assim? A pessoa dá uma entrada E nós financiamos O resto do veículo, mano Para pessoas de confiança Da cidade Cargos públicos Ah, sim Pessoas que têm dinheiro Caralho Esse camarão é fixo Isso Compreendo Não, é uma coisa boa, irmão Mas tem que ter cuidado Com isso aí, mano Se não tiver controle Ele tem prejuízo Com certeza, mano Nós estamos botando tudo No computador Depois na reunião Lá com o nosso gerente Ele vai te mostrar Número por número, mano Ontem vendemos Basicamente Quase Um milhão e cem De carro, mano Em um dia, mano Ah, sim Sim, compreendo Não, se tiver tudo tranquilo A gente vai prosseguir com isso Vai ficar tranquilo Rapaz, você tá querendo O pagamento A gente tá pegando Pelo menos 20% Do valor de entrada E os juros, mano Os juros Tá sendo uma delícia Porque, por exemplo O cara Um carro de 50 mil O cara paga 25 mil E depois 5 parcelas De 10 mil, mano Ou seja, no financiamento Ele paga O valor quase inteiro do carro A entrada é quase de graça Pra gente, mano Compreendo Mas quantas dessas pessoas Voltaram para pagá-lo o resto? Ah, não É, foi ontem, né Ah, eles compraram ontem Isso é que é o caso de Um na semana Para pagar, mano E se eles não pagarem A gente tem o nosso advogado Exatamente Vamos comemorar Quando eles pagarem, mano Caso não pague A gente vai ter que conversar Sobre isso Eles assinaram Eles assinaram Um termo de responsabilidade Aonde o veículo Caso ele não Seja pago Vai ser dado Busca e apreensão E o mesmo vai perder O veículo, mano Ah, sim Compreendo Compreendo Então, onde paga Onde paga, mano Com a gente Com certeza, mano É para evitar roubos, né Ele perde o que ele Pagou de início E acaba perdendo o carro também Ele perde o que ele deu E mais o veículo Exatamente, mano Os advogados assinam toda a papelada Aqui na hora do Do empréstimo Do empréstimo E ele já sai daqui Sabendo, mano Que se não pagar Ele perde o carro, mano Busca e apreensão, né Ah, sim Eu compreendo Eu compreendo É uma ideia muito boa Eu tomei conta de outra coisa, mano A gente só paga A gente só paga a porcentagem dele Compreendo Ah, tá Eu também Eu também acabei falando pro pessoal lá Que eu tô vendo Tinha pessoal querendo vender carro À meia-noite Não tem como, né Daqui a pouco bate alguém aqui Da agência Trabalho aí Querendo multar nós Então a loja vai abrir Oito da manhã E fecha às dezoito da noite Pra não ter problema Eu falei Eu tava falando com o nosso Com o nosso secretário Nós vamos ter uma reunião daqui a pouco Sobre exatamente isso Porque Até entendo, mano Que temos que trabalhar até seis horas Mas se o rapaz quiser fazer Um plantão de vendas Compreende? Para poder sempre ter um vendedor aqui Senão Não, mas aí tem que conversar isso aí Aí vai ter que pegar um cara Que não trabalhou durante o dia Só vai trabalhar Tipo O cara que entra Sei lá Dezoito Mas aí tem que ser conversado Porque a loja ficar aberta também De noite é perigosa Aí tem que conversar direito Mas aí Vamos botar tudo E a segurança Que tem aqui, né Porque aqui é uma área restrita, né Não pode ter roubos Precisa de Deus Sim, sim, sim Mas aí mesmo assim É bom ter Ter segurança antes Com certeza Vamos conversar com o nosso Com nossos funcionários Com o nosso gerente Pra ver a opinião dele Para ver Mas Na coisa eu te garanto Mano, o senhor O senhor estando aqui ou não Nossa venda está sendo muito boa Sim, sim Pode ficar tranquilo A gente vai arrumando Algumas coisinhas ainda E essa roupinha aí Muito bonita, mano Sim, sim Comprou no 25 de março ou não? Nada, nada Essa roupinha aqui Dá quase pra comprar um carrinho aí Mas eu vou estar trocando daqui a pouco Caramba Não deu nem tempo Eu ia vir aqui fazer uma parada Tive que fazer outras aí Que estavam sem funcionário aqui na loja Diz que está tendo um problema Para chegar aqui no trabalho O ônibus está lotado Ah, sim Ah, sim Não, mas está tranquilo Depois eu quero falar com o pessoal aí Reunir eles Está sabendo o nome de todo mundo aí Idade Porque O nosso secretário ali O nosso gerente ali Está no Está numa ligação com o pessoal do Exército Brasileiro Que queria comprar um veículo Mas daqui a pouco a gente já consegue Conversar pelo nosso Nosso telefone móvel ali Tranquilo, tranquilo Qualquer coisa Qualquer coisa Pede para dar um toque aí Você é proprietário de um estabelecimento de veículos Tem essas vantagens, né? Exatamente Não dá para andar de fusquinha por aí, né? Aí pode ficar trocando sempre É, estou andando na minha de humilde, né? Estou andando com uma Kombi meio ralada Compreende? Ah, sim Tranquilo Os rapazes aí já estão comprando um carro Estão notificando ali Nós vamos cuidar da parte de De recompra dos veículos Entendeu? Você será Mas isso aí tem que ser mais devagar Porque senão daqui a pouco a gente vai ter lucro nenhum Recomprar veículos Depois o pessoal vai querer vender Recomprar os veículos mais baratos, entendeu? Sim, mas aí o pessoal vai querer comprar só o carro usado Aí fica meio ruim para nós também É, mas eles não sabem se o carro é usado ou não, mano A gente manda direto para a mecânica Porque a gente tem uma A gente tem uma mecânica que veio aqui Deixou o cartãozinho A mecânica do pininho Estão trabalhando ali na frente A gente pega o carro usado Manda para lá Dar um banho de loja E vende a zero quilômetro, mano É, mas aí não pode, né, irmão? Aí dá problema Se você pegar o carro usado E deixar ele novo Dá problema A gente vende pela porta dos fundos, mano Se é que você me entende Você ganha dinheiro, mano Faturar? Não, depois a gente conversa sobre isso aí Tem que conversar direito isso aí Tranquilo, mano Tranquilo Eu vou fazer uma paradinha ali Depois eu dou uma passada aqui de volta Vai lá, mano Estou aqui trabalhando Abraço Abraço Beleza O cara agora tem sotaque, mano Vocês não entenderam ali Ele é o cara que fez investimento lá Os 30% Pô, eu não tinha reparado aquele sotaque ali não, véi Mas tá tranquilo Vambora Rapaz, acho que esse vídeo está ficando um pouco longo, hein, mano Eu estou gravando em sequência aqui Mas eu acho que já está com mais de 30, hein Vambora, vambora Ah, é, eu tenho que trocar a roupa Vamos trocar a roupa, véi Vamos trocar a roupa Eu não posso ficar dando bobeira com esse carrinho por aqui, não Porque o pessoal está soltando direto Eles viram aquela hora na minha frente ali, né Ah, mano, isso aí que está dando ruim, gás Está caindo do servidor, tá ligado Mas já voltou já Eles estão com probleminha que eles configuraram o servidor para 64 slots E aí 64 pessoas estão podendo jogar ao mesmo tempo, né Para quem não entende E aí Deu um probleminha Aí eles baixaram a 32, normalzinho, né Aí mesmo assim está meio que bugado Porque o servidor está configurado para outra coisa Então eles estão arrumando aí Durante a semana eles vão arrumar É bem provável que o dia que sair esse vídeo já tenha resolvido Mas na hora que eu estou gravando ainda não Vambora aqui trocar de roupa Hum, é difícil de pegar o dinheiro Saquei aqui uma mil pila, né Mil pilinha, tá ligado Ah, e outra coisa Vocês não sabem o salário aqui Meu salário aqui é 15 mil, mano O dono ganhou um salário de 15 mil, bicho Caralho, outros 500, hein Eu tinha que fazer uma reunião com os caras ali, mano Mas vai ser para outro vídeo, velho Porque se não Tá ligado Esse vídeo aqui inicial vai ficar muito longo Mas acho que deu para vocês entenderem, mano Eu vou ser o dono Mas você já viu ali que o cara está querendo vender os carros usados como o novo, né Aí Você já está vendo que vai dar um rolo isso, né Isso vai dar rolo ainda Mas a gente vai conversar sobre isso aí Mas não pode ser todo funcionário saber disso não Porque senão dá um ring, velho Tem que ser coisas isoladas, tá ligado Deixa eu trocar de roupa aqui Mas já volto com vocês só um segundo Pronto, pronto Agora está safe, hein Agora está safe Agora a gente está apresentável, hein, mano Vai falar que não, hein Ó, ó Ó a pose, ó a pose, ó A gente está com o terninho ali Pai pau Um sapatinho Pei Já estou parecendo um segurança, irmão Tá ligado Mas aqui não Aqui é um terninho verde Cabelinho na régua, tá ligado Ó, cabelinho na régua, irmão Vambora, hein Vambora, vambora Vambora que eu tenho que ir lá conversar com o pessoal, guys Tenho que ir lá conversar com o pessoal Fazer uma reuniãozinha Demorou? Então Eu faço nesse vídeo já, mano Esse vídeo vai ficar muito grande Se eu fizer esse vídeo, hein Vou fazer o seguinte Eu vou fazer um Vou terminar com o vídeo por aqui Aí amanhã a gente faz isso aí A gente já vê a reuniãozinha, tá ligado Então deixa aquele like Compartilha Valeu Espero vocês terem essa série ainda Que só está começando, hein, mano Só está começando Ainda tem que checar muita coisa ainda Tem um cara vindo correndo lá no fundo, lá Então, valeu Falou Eu vou deixar esse cara Ele vai querer vir aqui pegar carona Se liga Eu vou trancar, ó Ó, se liga, se liga, se liga Vamos ver o que ele vai querer, ó Ó, ó Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Ó, pra você que ele queria carona, tá ligado Eu já ia, ó Eu já ia meter uma acelerada aqui, véi Então, valeu Falou E até o próximo vídeo E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto